Música Kerala Sanana Guzmão promete para o Presidente da República ser a membro do governo Neberraturo prestação serviço LADERC. Declaração de Presidente do Partido Chinarte Kerala Sanana Guzmão e a cerimônia agradecimento ao partido aliado no movimento SIRAM. Kerala Sanana Guzmão, o líder do governo da SIRAM promete, se colabora ao Presidente da República, Jairam Zorta, e a membro do governo Neberraturo prestou o serviço. Presidente do Partido Chinarte Kerala Sanana Guzmão, o que você vê hoje na deus? A membro do Brasil a fazer alguns encontros. Quanto serviço há tu servi, milkman biolínia, alemã ocorrecida e no outro movimento dos positivos e no outro com a minha a-lona-lona-galeia, fiel-cântica, qui na minha lei milha e que tenha O Partido SINERTE e o Partido Democrático agradece para o povo Sirene apoia o Toma no tempo ou na ato serviço ou de hal mudança. O Partido Sirene é o Partido Democrático e o Partido Democrático. O Partido Democrático é o Partido Democrático e o Partido Democrático. E um programa que é da primeira situação, a verdadeira? Que é a construção da Câmara? É que a gente está fazendo, no caso da Câmara, que é um problema que a Câmara preferiu para a Câmara morrer e para os valores do custo da Câmara. E a cerimônia agradecimentos celebramos que irá a sanar no Guzmão e a Loro Moris Badala Hito Número Sin Hito. Nos falamos reflexão de prezíduo com seu padre Ángelos Salsinha. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Chiamen.